Há muitas histórias loucas por aí, mas quando se trata desse tipo de história dentro do mundo criminal, a coisa muda. Um dos criminosos da lista de hoje passou décadas na solitária sem ter contato com o mundo exterior ou com qualquer pessoa. Ele havia sido preso antes da invenção dos carros e só conhecia as carruagens. Muitos anos se passaram, os carros foram inventados, popularizados e num certo dia esse prisioneiro foi transferido de prisão. Ao sair e ser levado até um carro, o homem não esboçou qualquer curiosidade quanto àquela inédita invenção. Aquele sujeito passou tanto tempo sozinho que se tornou indiferente quanto à realidade. Nada à sua volta importava mais. Mas essa questão não seria nada estranha ou surpreendente se comparássemos com a sua realidade antes de ser preso. Ao voltarmos décadas no passado e analisarmos a história deste homem, podemos começar a imaginar o que sua mente ficou remoendo todo aquele tempo na solitária. Imagine ficar sozinho por mais de 50 anos, apenas com a presença das lembranças dos crimes que cometeu enquanto ainda era apenas uma criança. O que nos leva a pensar também em quão horrível foi sua criação e quão detestáveis eram suas relações até se tornar um assassino. E bem, é sempre assim. O ser humano é o único animal capaz de criar seu próprio monstro. No episódio de hoje, vamos conhecer 5 histórias loucas e bizarras que podem até mesmo soar como uma mentira. Quase 20 anos antes do surgimento de Jack o Estripador na Inglaterra, os Estados Unidos também enfrentariam um dos mais perturbadores momentos da história criminal do país, quando o estado de Massachusetts presenciou uma série de atrocidades cometidas por um agressor desconhecido. Os seus diversos ataques brutais visavam jovens meninos. O agressor atraía suas vítimas para locais isolados, onde agredia elas fisicamente e cometia atos que gradualmente se tornaram cada vez mais terríveis. E essas circunstâncias repetidamente se tornaram mais assombrosas, depois que o autor dos crimes se apresentaria como sendo outra criança. Nas vésperas do Natal de 1871, dois homens caminhavam pelas redondezas do Powderhorn Hill, ao sul de Boston, quando ao se aproximarem de uma cabana, ouviram um gemido suave e decidiram ir procurar o que causava aquele barulho. Lá eles se depararam com um menino de 4 anos chamado William Payne, que estava pendurado pelos pulsos e apresentava sinais brutais de espancamento. O garoto mal conseguia ficar consciente, sendo assim ele foi levado ao hospital. A polícia tentou conseguir alguma pista sobre a identidade do agressor, mas William nunca ficou em condições para fornecer qualquer dado sobre a identidade do criminoso. Assim, aquele ocorrido foi considerado como isolado. No entanto, até a primavera do ano seguinte, dois novos ataques ocorreram, sendo um deles o de Robert Meyer, de 8 anos, que estava indo ao circo quando foi atraído por um outro garoto mais velho até um pântano onde foi espancado. Devido ao trauma, ele também não conseguiu descrever o seu agressor, mas sabia que ele tinha cabelos castanhos. As autoridades de Boston imediatamente deram início a uma enorme caçada ao jovem, interrogando inúmeros adolescentes de cabelos castanhos do sul de Boston. Os jornais da época descreveriam o criminoso como sendo um patife desumano e pervertido, que se tornou um tipo de bicho papão para as crianças. Eventualmente, mais um menino de 7 anos foi espancado na mesma cabana do primeiro ataque. Depois desse caso, os ataques ficaram um tempo sem acontecer, até que retornaram, dessa vez, ao sul de Boston. A próxima vítima foi George Pratt, que relatou às autoridades que foi abandonado por um garoto mais velho que ofereceu 25 centavos para ajudá-lo em uma tarefa. Mas aquilo foi apenas uma isca para levá-lo até um lugar isolado, onde foi espancado e mordido pelo seu agressor. Além disso, o criminoso perfurou a vítima com agulhas. Os ataques estavam se tornando mais brutais e frequentes. Nos meses seguintes, cerca de três meninos foram vitimados da mesma maneira, mas em cada um dos ataques algo novo era testado pelo agressor. Foi assim até que Robert Groud, de 5 anos, foi encontrado amarrado a um poste, espancado e com vários cortes fundos no rosto. Dessa vez, a vítima deu uma boa pista para as autoridades, relatando que o garoto mais velho que havia assurrado ele possuía olhos grandes como uma bola de gude, e seu olho direito parecia uma enorme bola de gude branca. A polícia começou a se sentir mais confiante na busca pelo apelidado de torturador de Massachusetts, mas ainda sabia que estaria correndo contra o tempo, pois ele poderia facilmente se transformar de sádico para um mania com homicida. As investigações começaram a apontar para mais direções, até que resolveram conduzir uma busca nas escolas de Boston. Contudo, algo peculiar aconteceu naquele dia. O criminoso decidiu ir por conta própria à delegacia. Ele foi então identificado como Jesse Pomeroy, de 12 anos, que notavelmente tinha um dos seus olhos esbranquiçados devido a uma doença. Na manhã seguinte, o criminoso foi levado até o tribunal principal de Boston e ficou diante todas as suas vítimas, que reconheceram ele imediatamente. O magistrado logo condenou Jesse pelos ataques e foi sentenciado a permanecer numa casa de reforma juvenil até os 18 anos de idade. Mas isso não seria o bastante para controlar o impulso sádico que continuava a crescer dentro do pequeno Jesse Pomeroy. Após apenas um ano e meio de prisão, Jesse Pomeroy foi libertado do reformatório de Westboro, sob o preceito de que deveria receber uma segunda chance para se redimir. De acordo com o diretor do local, ele era uma criança modelo. Assim, seis semanas se passaram de sua libertação até que no dia 18 de março de 1874, Jesse ficou responsável por abrir a loja de costura de sua mãe e a banca de jornal do seu irmão, que ficavam em frente à sua casa. Por volta das oito horas da manhã, a jovem Kate Kieran, de 10 anos, entrou na loja. Kate estava animada para uma aula com um novo professor e, para isso, precisava de um caderno novo. Ela deveria comprar o caderno e então voltar para casa e levar sua irmã mais nova consigo até a escola. No entanto, ela jamais retornou. O desaparecimento de Kate Kieran causou alvoroço por toda a vizinhança, com sua mãe procurando pela filha Rua Cima. Durante essa busca, ela foi até um armazém, onde o proprietário disse que Kate saiu de lá triste porque estava sem cadernos à venda. Entretanto, ele havia dito que era para ela ir até a loja da senhora Pomeroy para ver se tinha o material. E essa informação deixou Mary sem chão, porque ela conhecia muito bem a história de Jesse Pomeroy e temeu pela vida de sua filha. Assim, a mulher foi diretamente à delegacia, onde informou ao capitão o que havia acontecido. Porém, o oficial assegurou que Jesse jamais faria algo assim, pois ele atacava apenas meninos e não meninas. Porém, ao longo dos dias, a mulher persistiu e um policial foi enviado até a loja, mas nada foi encontrado. E enquanto isso, Jesse Pomeroy, com os seus 15 anos, acabou cruzando o caminho do recém-chegado na cidade Horace Millen, de 4 anos. A família Millen havia se mudado para a rua Dorchester, ao lado da casa da família de Kate Kieran. Pouco tempo depois da sua ausência ser notada, os restos mortais de Horace Millen foram encontrados em um pântano. O legista local, na presença dos membros da justiça, verificou e apontou que o corpo apresentava dois cortes no pescoço e 18 facadas. Isso atormentou todos presentes no local. Só poderia ser obra de um verdadeiro monstro. As autoridades rapidamente prenderam Jesse Pomeroy, depois que diversas testemunhas surgiram e disseram que os viram caminhando juntos. O rapaz negou as acusações, mas o capitão da polícia sugeriu que, se Jesse fosse inocente, ele não se importaria de ir à funerária e ver o corpo de Horace. Assim, Jesse Pomeroy ficou em uma posição hesitante e disse que não iria, mas o homem não se importou e mandou um policial levá-lo até o agente funerário. Ao chegar lá, o jovem entrou em desespero e, diante dos investigadores, admitiu ter matado Horace Millen. Naquela altura, muitas pessoas começaram a teorizar que Jesse pudesse estar envolvido com o desaparecimento de Kate Kieran, levando assim à falência da loja do Spomeroy. O lugar acabou sendo comprado e haveriam reformas, que levou os trabalhadores a entrarem no porão, onde encontraram o corpo de Kate Kieran decepado e brutalmente cortado. Segundo o legista, a cabeça da menina havia sido completamente decepada e a decomposição da parte superior do tronco tornava impossível dizer que outras feridas haviam sido infligidas, mas era nítido que uma violência sexual brutal havia acontecido. A mãe de Jesse, Ruth, e seu irmão, Charles Pomeroy, foram presos como cúmplices de assassinato e os vizinhos se reuniram a fim de praticarem injustiça com as próprias mãos. Diante da notícia, Jesse negou seu envolvimento, mas os investigadores responsáveis pelo caso deram dois dias para Jesse pensar melhor. Assim, no segundo dia, ele confessou o crime e contou todos os detalhes macabros do que havia feito com a garotinha. No julgamento, Jesse se sentou de forma indevida, com as pernas em cima da mesa e um olhar indiferente perante o tribunal. No fim, o júri chegou ao veredito de que Jesse Pomeroy era culpado pelos assassinatos em primeiro grau, com a sua sentença final sendo o enforcamento. Por conta disso, a opinião pública foi à loucura, porque todos desejavam ver ele morto. No entanto, a justiça no fundo não queria executar uma criança. Desse modo, o caso foi sendo abafado até agosto de 1876, quando o sangue de Jesse já não era mais clamado pela população e o seu destino foi revisto pelos juízes. Todos de forma unânime concordaram que ele deveria ser salvo da morte, porém o seu destino deveria ser ainda severo e justo. Assim, ele foi sentenciado à prisão perpétua, mas deveria ser mantido até o fim de sua vida na solitária. Jesse Pomeroy foi condenado a viver consigo mesmo pelos próximos anos de sua vida, em um pequeno mundo de concreto em sua volta. Ao longo dos anos, ele devorou livros e até mesmo aprendeu outras línguas, mas não havia com quem conversar. Na verdade, as únicas pessoas que ele via eram os guardas que patrulhavam sua cela, e uma vez por mês sua mãe vinha visitá-lo, mas após a morte da mulher, Jesse nunca mais recebeu visitas. Em 1917, depois de passar 40 anos na solitária, Jesse foi posto com outros detentos, que temiam ele devido à sua história. E isso, de certa forma, agradava Jesse, por perceber que ninguém havia se esquecido dele. Até que em 1929, Jesse Pomeroy, aos 71 anos, foi mandado para a prisão de Bridgewater para receber cuidados médicos. Uma curiosidade é que aquela foi a sua única viagem de carro, e o surpreendente foi que ele não demonstrou nenhuma surpresa ou curiosidade pelo mundo moderno à sua volta. O guarda que acompanhou ele disse que o seu olhar era de indiferença, que o mundo já não significava mais nada para ele há muito tempo. Jesse Pomeroy morreu dois anos depois, sendo considerado pela imprensa como a pessoa mais sem amigos do mundo. Para os amigos e familiares de Genildo Ferreira de França, ele não era capaz de matar nem mesmo uma borboleta. E talvez eles nunca tenham se enganado tanto. Genildo havia servido para o sétimo batalhão de engenharia de combate, então ele tinha uma certa afinidade com armas de fogo. Depois de voltar do exército, ele rapidamente se tornou amado pelos seus vizinhos, que nunca imaginaram que aquele jovem de apenas 27 anos seria capaz de cometer uma onda de assassinatos horríveis que marcaria pra sempre o Rio Grande do Norte. Foi em 1995 quando Genildo presenciou o atropelamento do seu filho, Yuri. No dia do acidente, a criança perdeu a vida e o motorista garantiu que não havia visto. Ele até mesmo tentou prestar socorro, mas já era tarde. Desse modo, a justiça optou em não culpar o motorista pelo acidente. Genildo, no entanto, ficou profundamente perturbado com aquela perda e nunca mais viria a ser o mesmo. No mesmo ano, ele acabou se separando de sua esposa, Mônica, que após isso teria inventado uma história em que disse ter flagrado Genildo na cama com outro homem, Edilson Carlos do Nascimento. Em pouco tempo, toda a cidade soube da história, fazendo com que ele virasse motivo de piada por todos os moradores do local. Baltazar Jorge de Sá, ex-sogro de Genildo, foi um dos principais motivos pra que a história se espalhasse, pois a contava por todos os locais que passava. Não importava pra quem você perguntasse, o boato tomou conta de tudo, e aparentemente ninguém perdia a oportunidade de zoar Genildo. Até mesmo um surdo-mudo do bairro que avistava ele várias vezes fazia gesticulações que insinuavam que Genildo fazia sexo com outros homens. Os seus familiares e amigos mais próximos sabiam que ele estava incomodado com a situação, mas não imaginaram que aquilo desencadearia em algo horrível. Entretanto, isso ficou evidente quando Genildo, que possuía um bar chamado Bar do Yuri em homenagem ao seu filho, passou a ser prejudicado com os boatos. Na verdade, o próprio local recebeu os boatos de ser um ponto de encontro para homens homossexuais. Por conta disso, o bar acabou falindo, e Genildo vendeu as coisas como o freezer e outros itens do local para comprar armas e munições. Infelizmente, na mente dele, após perder seu filho, esposa e honra, nada mais importava. A sua perturbação mental foi notada quando ele chamou um grupo de amigos para que cavassem sua cova e ligou para a funerária para orçar o seu próprio caixão. E seus amigos acharam que aquilo era uma péssima brincadeira de mau gosto e chamaram as autoridades, que confiscaram duas das armas compradas e pelo menos 200 cartuchos de munição. Alguns dias depois desse ocorrido, Genildo compartilhou a um dos seus vizinhos que todos os seus difamadores e devedores receberiam o que mereciam. Então, no dia 21 de maio de 1997, Genildo olhou pela última vez para sua lista que continha 20 nomes de pessoas que desejava matar. Ele então saiu de sua casa vestindo um colete de camuflagem, empunhando uma pistola semiautomática. Além de também estar levando consigo um revólver .38 com silenciador e mais 5 caixas de munição. Ninguém sabia, mas durante todo aquele tempo, Genildo havia planejado uma chacina. Assim, a sua primeira vítima foi o taxista Francisco Marques Carneiro, que estava namorando a sua ex-esposa. Ele também foi um dos responsáveis por espalhar o rumor sobre a sexualidade de Genildo. O homem foi morto, baleado, com um tiro na testa. Depois disso, Genildo pôs o corpo de Francisco no porta-malas do seu Fiat Palio e seguiu até a casa do seu conhecido Francisco de Assis Ramos dos Santos. Ele convidou o homem para um passeio de carro e mais tarde outro amigo chamado Valdenice Ribeiro da Silva também se juntou a eles. O trio seguiu com o Palio até a casa de um quarto conhecido, Elias dos Anjos Pimento, que entrou no carro deles e seguiu até a casa do sogro de Genildo. Lá, ele levou o seu sogro e Elias até um bosque, onde os executou. Logo após o duplo homicídio, o trio dirigiu para a casa de Manuel Brito Marcolino, um fazendeiro com quem Genildo havia discutido no passado. João Maria Silva de Lima também estava na casa de Manuel e acabou se oferecendo para ir com eles. Pouco tempo depois, os dois foram executados. Depois dos quatro homicídios, eles retornaram para a cidade, onde convidaram Edilson Carlos do Nascimento para uma festa. Porém, pouco tempo depois, ele foi levado para uma região florestal e também foi morto. Nesse meio tempo, os moradores locais acabaram descobrindo os corpos das últimas três vítimas. Mais tarde, os cúmplices involuntários compartilharam que durante os assassinatos, Genildo ria freneticamente e impulsivamente pedia perdão a Deus. Ao fim da noite, ele acabou liberando seus cúmplices e foi em direção à casa de sua ex-esposa, onde a encontrou conversando com seu irmão Erasmo Fidelis de Sá. Sem avisar, Genildo apenas disparou quatro vezes contra a cabeça da mulher. Erasmo ficou apavorado, mas foi liberado depois que Genildo disse que não tinha nada contra ele. Depois que Erasmo saiu, ele se sentou ao lado do corpo de sua esposa e escreveu uma carta de despedida. Após isso, Genildo pegou seu filho Mateus de oito meses e o levou para a casa de sua prima, Maria dos Anjos, alegando que Mônica estava doente e que precisaria deixá-lo com ela. Ainda durante a madrugada, Genildo teria procurado por William Duarte Nobre Jr., indo até sua casa por três vezes. Porém, por sorte, devido a um problema no seu caminhão, William não voltou para casa naquela noite. O criminoso ainda visitou vários membros de sua família para se despedir e contou para sua irmã mais nova, Rosana, que ele estava em uma missão e que não pararia até completá-la. Os seus familiares não entenderam a situação, mas tudo ficaria mais claro quando o sol nascesse. Por volta das seis horas da manhã, Genildo partiu em direção à casa dos seus pais, José Ferreira e Maria do Carmo. Lá eles foram levados até o quintal da casa e ameaçados de morte. Nesse momento, seu irmão Genilson questionava o porquê dele querer matar seus próprios pais. Genildo então respondeu que não queria que sua família sofresse devido às suas ações homicidas. Nesse meio tempo, como a polícia já estava caçando Genildo, ele não conseguiu executar sua família, pois o sargento da polícia militar, Francisco de Assis Bezerra, chegou na residência. Ao seu lado estava o soldado Hilton de Lima, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, Genildo disparou duas vezes em direção à cabeça de Francisco. No processo, o atirador também conseguiu ferir o segundo policial e fugir. Devido a isso, ele se viu obrigado a abandonar o plano de matar seus pais e voltou para a casa do seu ex-sogro, na procura das duas filhas de Erasmo de Sá, mas que já estavam na escola. Em seguida, matou sua ex-esposa, Teresa Carlos Ribeiro, e foi em direção à casa de sua outra ex-esposa, Maria Valdete Rafael da Costa, a 200 metros de distância. Lá, ele matou a mulher junto à sua ex-sogra. Antes de ir embora, Genildo levou consigo a sua segunda filha, Nayara, e caminhou de volta para sua casa. Às 6h45 da manhã, partiram pelo bairro, na procura de um homem chamado Aruanã, que Genildo acreditava que também havia espalhado os boatos sobre a sua sexualidade. Mas no caminho, ele acabou encontrando aquele surdo-mudo, que era sem teto, Flávio Silva de Oliveira, e o matou enquanto dormia. Pouco tempo depois, ele também matou o motorista de caminhão Fernando Correia de Souza, na frente de sua própria casa. Por volta das 7h30 da manhã, Genildo disparou sete vezes contra o jovem mensageiro Antônio Josenberg Campelo, de 17 anos, que acabou morrendo na rua. Nessa altura, Genildo Ferreira de França já estava sendo perseguido por um pouco mais de 120 policiais, que aos poucos se aproximavam cada vez mais do assassino. Por um tempo, ele conseguiu escapar das autoridades, ao se esconder em escolas e em casas. Nesse processo, Genildo ameaçava de morte todos com quem trombava. Esse jogo se seguiu até o meio-dia, quando ele foi finalmente cercado em uma plantação de banana, onde o fim dessa trilha de sangue chegaria ao fim. Sem saída para uma fuga, Genildo decidiu liberar a sua filha para, em seguida, disparar contra o seu próprio peito. O disparo, no entanto, não o matou, e ele se envolveu em um breve tiroteio com a polícia. Em questão de minutos, Genildo acabou sucumbindo aos ferimentos autoinfligidos, permitindo a aproximação das autoridades. Quando os policiais chegaram próximo do corpo, eles dispararam inúmeras vezes contra a cabeça do criminoso, ao ponto de ele ficar irreconhecível. Nos dias seguintes, Valdenice Ribeiro da Silva e Francisco de Assis Ramos dos Santos, que foram supostamente obrigados por Genildo a serem cúmplices dos assassinatos, foram presos e condenados por cumplicidade. No dia do enterro de Genildo, nenhum familiar compareceu no cemitério do Bom Pastor, em Natal. Em contrapartida, no enterro de suas vítimas, toda a cidade parou para ir ao funeral, contando com a presença de mais de 3 mil pessoas. Ao longo dos anos, depois dos assassinatos, muitas pessoas que nunca haviam visto um criminoso desse tipo, insinuavam que Genildo Ferreira de França estava louco ou possuído. De acordo com eles, os crimes não combinavam com a personalidade do Genildo que conheciam. Essa suposição é compreensível para a época do crime, mas atualmente sabemos muito bem como a mente do assassino em massa é diferente. O ódio de Genildo foi direcionado a todas as pessoas que ele julgou terem arruinado sua vida, como se aquilo fosse um direito seu, algo que, na verdade, apenas apresenta sua própria deterioração mental. Em meados de 1979, um grupo de amigos da República do Cazaquistão, na antiga União Soviética, combinaram de se encontrarem na casa de um deles. Durante um encontro, dois deles acabaram sumindo e, quando o grupo foi procurá-los, se depararam com a terrível cena de um deles desmembrando o corpo do outro rapaz. Aquilo foi tão grotesco que todo o grupo fugiu da casa em que estavam e chamaram as autoridades que estavam prestes a se encontrarem com um assassino em série insano. Antes de mais nada, vamos conhecer um pouco sobre esse criminoso. Nikolai Zumagalev tinha 18 anos quando entrou para o exército soviético, onde foi posto para atuar na defesa do laboratório químico. Após completar o serviço militar, ele tentou seguir uma vida como motorista, mas sem sucesso. Sem um caminho a seguir, Nikolai tentou ingressar na universidade, mas não passou no vestibular. Então, ele decidiu que viajaria pela União Soviética e visitaria diversos vilarejos, onde poderia atuar em qualquer profissão. Desse modo, ao longo dos anos, Nikolai atuou como marinheiro, despachante, eletricista e até mesmo operador de escavadeira. Assim, em meados de 1977, ele retornou para sua cidade, Uzinagash, no Cazaquistão, onde encontrou um trabalho como bombeiro. No entanto, nesse momento, Nikolai acabou se envolvendo sexualmente com algumas mulheres e contraiu sífilis. E isso fez ele desenvolver repulsa pelo contato sexual. Curiosamente, nesse período ele já vinha desenvolvendo fantasias envolvendo a posse de outro ser humano, em sua maioria de uma maneira canibal. E a partir disso, ele começou a planejar o seu primeiro assassinato. Assim, em janeiro de 1979, Nikolai caminhava por uma trilha rural isolada de Uzinagash, quando avistou uma mulher e matou ela. O corpo só seria encontrado no final daquele mês, dando início a uma investigação enorme. Porém, o caso logo se viu diante da estagnação. Nos meses seguintes, Nikolai seguiu o seu modo de agir, focando especialmente em mulheres, as quais matou e canibalizou alguma parte do corpo. Foi assim até agosto de 1979, quando ele atirou acidentalmente em um dos seus colegas bombeiros. Nikolai acabou sendo preso e passou por um exame psiquiátrico, onde foi diagnosticado com esquizofrenia. Por um ano, ele permaneceu no Centro Médico de Serbsk. Depois de ficar livre, Nikolai matou mais três pessoas, atingindo o número de oito vítimas. A nona vítima seria feita quando ele convidou alguns amigos com suas namoradas até sua casa. Lá, ele levou uma delas para um quarto separado, onde a matou e estava desmembrando seu corpo quando foi interrompido pelo grupo. Como dito mais cedo, todos ficaram horrorizados e as autoridades foram chamadas. Nikolai foi encontrado de joelhos próximo do corpo, completamente coberto de sangue. Curiosamente, o choque dos policiais permitiu que uma brecha fosse vista pelo criminoso, que fugiam em direção às montanhas totalmente sem roupas e com uma machadinha em mãos. Mas, no dia seguinte, Nikolai foi preso e levado para interrogatório, onde confessou todos os seus assassinatos. Ele disse aos investigadores que tinha a missão de livrar o mundo de todas as mulheres. Para isso, ele utilizava um machado com o qual matava suas vítimas e violentava. O canibalismo era a sua prática principal, onde ele servia os pedaços de suas vítimas nos jantares com seus amigos, que jamais suspeitaram do que realmente acontecia. Ele passou por vários exames psiquiátricos que confirmaram a sua doença mental, sendo assim diagnosticado como esquizofrênico e declarado louco. O tribunal decidiu que Nikolai pagaria a sua sentença em um centro especializado em criminosos com problemas mentais. Tempo depois dos seus crimes chocarem a União Soviética, surgiu outro assassino em série, chamado Alexander Skrinik. A repercussão em cima do caso deixou Nikolai agitado, tanto que rumores passaram a apontar que ele havia fugido do hospital. No entanto, depois que Alexander foi condenado e sentenciado à morte, o rebuliço da presença daqueles criminosos foi aceito com menor fervor. Mas isso não seria o suficiente para Nikolai, que estava disposto a estender o seu terror por mais um tempo. No dia 29 de agosto de 1989, a justiça pediu para que Nikolai fosse transferido para outro hospital psiquiátrico, algo comum de acontecer. Mas durante o processo, o criminoso conseguiu escapar e vagar por várias regiões de Moscou e do Cazaquistão. Inicialmente, Nikolai voltou para o vilarejo em que havia crescido, mas acreditando que as pessoas passariam a denunciá-lo, ele evitou o local. Ao longo de dois anos, a polícia recebeu diversos relatos de avistamentos em Moscou, Kirguistão e Uzbequistão. A verdade, no entanto, é que Nikolai viveu nas regiões montanhosas do país por todo aquele tempo, onde coletava plantas medicinais e trocava elas por comida com a população da região de Kirguistão. Mas embora estivesse fora do radar da polícia, ele precisou se esconder em vários momentos, pois as autoridades jamais deixaram de procurá-lo. Frustrado com a vida que estava tendo, Nikolai pediu para que um amigo enviasse uma carta a Moscou. Na carta, ele escreveu que estava pronto para matar novamente. Quando a carta foi lida pela mídia, diversos rumores surgiram apontando sua presença na capital russa. A população de Moscou ficou aterrorizada com aquela possibilidade, fazendo com que o policiamento e recursos fossem gastos para garantir a proteção dos moradores. Entretanto, naquela altura Nikolai estava muito longe da capital, então planejou que tentaria ser preso por um crime menor, onde passaria despercebido pelas autoridades. Foi então que Nikolai foi preso por furtar ovelhas. Na delegacia, ele alegou ser chinês e confessou o roubo. No entanto, os investigadores não se convenceram de sua naturalidade e da história do seu local de origem. A sua máscara foi cair quando ele teve que explicar como havia chegado à União Soviética, fazendo ele gaguejar e levantar suspeitas. Quando um relatório desse caso foi enviado para Moscou, os investigadores responsáveis por sua primeira prisão surgiram no local, onde o coronel Yuri Dubyagin identificou Nikolai como o na época apelidado de O Canibal. Assim, Nikolai foi devolvido ao hospital psiquiátrico em que estava, onde permanece até os dias de hoje. Em seu tempo livre, ele conserta pequenos equipamentos elétricos e, nos anos que permaneceu preso, tentou pedir pela pena de morte, mas os especialistas disseram que o pedido não é uma vontade real, mas apenas resultado de sua condição mental. Alguns médicos dizem que Nikolai, ao longo dos anos, demonstrou melhorar em sua condição, significando que um dia poderia retornar a viver em sociedade. Porém, a maioria dos especialistas discordam dessas conclusões. Em setembro de 2014, os investigadores conectaram Nikolai a um assassinato cometido na cidade de Akhtobe, em 1990, durante o seu período de fuga. Dois anos depois, rumores compartilhados pelo WhatsApp e Facebook apontavam para uma nova fuga do criminoso, mas isso foi desmentido pelas autoridades. Além disso, eles apontaram para um responsável por essas divulgações falsas, sendo identificada como uma garota de 21 anos do vilarejo natal do criminoso, que foi presa e multada pelo ocorrido. Já ouviu falar desses dois atores, Wood Harrison e Matthew McConaughey? Recentemente, saiu uma notícia de que os dois podem ser irmãos. Mas o pior é que isso não acaba por aí. Devido a essa suposta descoberta, todos passaram a saber que o pai de Wood, Charles Harrison, era um famoso matador de aluguel dos anos 70, que foi condenado por seus crimes. O próprio ator, Wood Harrison, só descobriria os crimes do seu pai aos 12 anos, quando ouviu o nome dele no rádio. E a partir daquele momento, toda a história sangrenta desse homem passou a fazer parte do pequeno Wood, a mesma história da qual conheceremos agora. Em meados da década de 70, Charles Harrison era um homem que chamava a atenção devido a sua autoconfiança e aparência. Quase ninguém imaginava, mas ele sequer havia terminado o ensino médio. No entanto, o seu comportamento requintado e sua obsessão por usar roupas caras, carros de luxo e beber whisky fazia de Charles um sujeito charmoso. Mas junto a isso, ele costumava apresentar a ideia de que ganhar dinheiro era como uma grande brincadeira. Na verdade, Charles queria ser rico, mas sabia que só conseguiria alcançar aquilo com um emprego desonesto. Porém, enquanto falava isso, lá estava ele vendendo enciclopédias na Grande Califórnia. Charles, no entanto, era esperto. Durante seus diversos momentos presos, ele aprendeu a jogar cartas como ninguém. Assim, além da venda de enciclopédias, ele conseguia boa parte de sua renda em jogos de cartas, onde muitas vezes trapaceava para vencer seus adversários. Há quem diga que na vida de Charles, a única regra era quebrar todas as regras impostas pela sociedade. Durante o seu tempo na marinha, ele se apresentou como um mulherengo de primeira, digno da época da década de 70. É dito que muitas vezes, quando Charles percebia que uma mulher precisava de ajuda para acender cigarros ou abrir portas, lá estaria ele. E a primeira a cair nessa foi Diane Harrison, de Houston. Os dois acabaram se casando, e vale dizer que a mulher realmente amava o sujeito. Tanto que em 1960, quando ele foi preso por assalto à mão armada, Diane ficou do lado dele e apoiou a sair daquele local. No ano seguinte, o casal teve seu primeiro filho, Woody Harrison, que viria a se tornar um amado ator de Hollywood. Mas até isso não acontecer, 8 anos depois do seu nascimento, Charles simplesmente desapareceu de casa. Ele acabou deixando para trás uma mulher que o amava, Woody, e seus outros dois irmãos. E infelizmente, eles só voltariam a ouvir o nome de Charles quando o próprio se envolvesse em crimes dos quais ninguém poderia salvá-lo. Desse modo, em 1968, o advogado Percy Foreman foi solicitado para defender um sujeito acusado pelo assassinato de um homem chamado Alan Harry Berg. Já o seu cliente em questão era o nosso conhecido Charles Harrison. Mas antes que Percy pudesse trabalhar, um novo desenrolar aconteceu quando o negociante de grãos, Sam de Galea, da cidade de Hearn, no Texas, foi dado como desaparecido. Durante as investigações, uma mulher chamada Sandra Shul Atway surgiu para dizer à polícia que ela havia atraído a vítima para fora de uma boate quando foi sequestrada. Segundo a mulher, ela levou a vítima até dentro de um cadillac vermelho, e quem dirigia o veículo foi identificado para ela como sendo Charles Harrison. E mais tarde, o corpo de Sam acabou sendo encontrado com diversos tiros na cabeça. Em resultado, Charles logo foi preso pela polícia e acusado por assassinato. Junto a ele, um segundo suspeito chamado Pete Scamardo também foi preso e acusado. Alguns meses depois, um julgamento foi marcado. O júri teve dúvidas quanto à participação dos acusados, mas Pete relatou ao tribunal que Charles havia confessado o crime ao dizer que Sam não seria o primeiro e nem o último que ele mataria. Pete foi acusado de cumplicidade e acabou sendo condenado a 7 anos de liberdade condicional. Já quanto a Charles, o caso se estendeu até 1973, onde ele acabou sendo condenado a 15 anos de prisão. O único ponto positivo, claro, do ponto de vista do criminoso, foi de que durante esses três anos, Charles também respondeu pelo primeiro assassinato, do qual foi inocentado. E durante o seu tempo preso na penitenciária federal de Leavenworth, no Texas, Charles continuava a utilizar o seu charme para conhecer mulheres através de cartas. Todas elas foram manipuladas pelas palavras dele. Prova disso foi quando, em 1978, Charles foi liberado por bom comportamento e, ao sair da prisão, foi surpreendido por uma limusine alugada que esperava ele como um presente de uma dessas mulheres com a qual se correspondia. Algum tempo depois, Charles acabou conhecendo Jo Ann Starr e iniciou um relacionamento com ela e mais duas mulheres, sendo uma delas esposa do seu amigo. Dois anos depois, Charles passou a vender drogas. No mesmo período, ele pediu para que Jo comprasse um rifle para ele, mas sem especificar o que desejava fazer com a arma. Durante quase um ano, Charles sobreviveu com a venda de drogas e com o dinheiro fácil que ele conseguia graças às suas habilidades em jogos de cassinos em Las Vegas. Em outros momentos, ele costumava ir para áreas de campo, onde jogava cartas em clubes em que fingia ser um fazendeiro rico ou um médico bem-sucedido. No entanto, tudo mudaria quando, no final de maio de 1979, o juiz distrital dos Estados Unidos, John Wood Jr., foi morto a tiros no estacionamento em frente à sua casa em San Antonio, no Texas. Alguns meses depois, Jo Ann foi surpreendida ao ser implicada como cúmplice no assassinato. Além de que, junto a ela, Charles Harrison passou a ser caçado pelo crime. Em setembro, ele foi localizado em uma rodovia aos arredores de Van Horn, onde foi preso sob a acusação de porte de drogas e armas. Sem supostamente entender o motivo da prisão, no departamento de polícia, Charles foi conectado ao mafioso El Passo, Jimmy Chagra, que estava prestes a ser julgado. Ao que parece, ele ofereceu 100 mil dólares para qualquer um que matasse o juiz que presidisse o seu julgamento, sendo ele o falecido John Wood. Sendo assim, sob confissão, o mafioso conectou Charles ao assassinato depois que o seu advogado e irmão, Joe Chagra, relatou o crime. Após a morte do juiz, o advogado de Jimmy, Joe Chagra, supostamente recebeu a visita do próprio Charles Harrison, que descreveu o processo da caça do alvo. Segundo ele, antes de matá-lo, Charles perseguiu o juiz por semanas até encontrar o momento perfeito para a execução. Coincidentemente, aquele momento viria a acontecer na manhã do dia 29 de maio de 1979, quando Jimmy Chagra iria a julgamento. Charles esperou o juiz se aproximar do seu carro no estacionamento próximo de sua casa, onde disparou um único tiro do seu rifle de caça .243. O disparo atingiu as costas do juiz e se partiu em dezenas de fragmentos, que tornaram o disparo fatal. Posteriormente, Charles foi acusado formalmente de assassinato, mas respondeu que nunca cometeu o crime e apenas o reivindicou para que pudesse receber dinheiro do mafioso. No entanto, aquilo jamais poderia ser provado. Em julgamento, embora o advogado Joe fosse a testemunha principal, ele também foi conectado como cúmplice de toda aquela armação. Assim, ele recebeu uma pena reduzida de 10 anos por ter aceito o acordo de testemunhar contra o réu. Já Charles, através de um acordo judicial, confessou a sua autoria no assassinato do juiz e em uma tentativa de assassinato de um advogado dos Estados Unidos. A sua esposa, Joanne, também foi condenada a 25 anos por acusações de conspiração e perjúrio. Em tudo isso, o único inocentado foi o próprio Jimmy Chagra. Curiosamente, o caso de Charles Harrison trouxe diversas reviravoltas quando, pouco tempo depois de ser preso, ele confessou a participação no assassinato do presidente John Kennedy. Porém, mais tarde, o próprio relataria que a confissão foi apenas uma tentativa de prolongar a sua vida, já que esperava pela pena de morte. Com o tempo, o próprio FBI descartou o envolvimento de Charles no assassinato do presidente. No entanto, isso não evitou que livros fossem lançados em que autores conectassem o criminoso ao lado de Jack Ruby e Lee Harvey Oswald, os chamando de três vagabundos. Em 1982, em uma segunda entrevista, Charles novamente disse que seria muito ingênuo pensar que um único homem mataria o presidente. Mas de qualquer maneira, essa narrativa não ganhou força e com o tempo, ele foi esquecido. Pelo menos até julho de 1995, quando ao lado de outros dois presos, Gary Settle e Michael Rivers, Charles tentou fugir da penitenciária federal de Atlanta usando uma corda improvisada. Durante a fuga, foi aberto fogo contra eles, que rapidamente fez com que mudassem de ideia. Charles acabou sendo transferido para a prisão de segurança máxima Florence, no Colorado, onde passaria o resto de sua vida. Em uma carta a um amigo, ele relataria que viver preso era maravilhoso, pois tinha tempo para fazer todas as suas necessidades. Charles também compartilhou que amava o silêncio. E aí você se pergunta em qual momento o ator Woody Harrison entra nessa história? Bem, ele visitou o seu pai pela primeira vez em 1982. Ninguém sabe o que eles conversaram, mas os familiares disseram que, depois daquilo, Woody passou a apresentar problemas comportamentais. Posteriormente, o próprio relataria que o seu pai era uma das pessoas mais articuladas, cultas e charmosas que já havia conhecido. No entanto, após conhecê-lo, Woody passaria por uma crise de identidade, onde ele parecia lutar contra o seu eu de verdade e a sombra do seu pai, Charles Harrison. E aquilo só viria a mudar quando, no dia 15 de março de 2007, Charles Harrison foi encontrado morto em sua cela. Ele tinha 68 anos quando foi vítima de um ataque cardíaco. Nos últimos anos, o podcast intitulado de Filho de um Assassino foi publicado na tentativa de investigar a legitimidade das acusações que garantiram a condenação de Charles. Junto a isso, os atores Woody Harrison e Matthew McGonaghy, como dito no início desse vídeo, acabaram descobrindo que podem ser irmãos. Ao que parece, a mãe de Matthew teria feito uma viagem para Grécia, onde conheceu Charles Harrison. Quando os dois amigos descobriram essa história, eles passaram a investigar o passado do pai de Woody. Assim, descobriram que, naquele mesmo período, Charles estava de licença de trabalho e também enfrentando o seu segundo divórcio. Além disso, notaram recibos do oeste do Texas, onde parece que o casal viria a se encontrar. Mas, até o momento, não houve nenhuma atualização quanto a isso, e só nos resta aguardar o desfecho dessa história. Existem assassinos em série com diversos tipos de obsessões e motivações. Ted Bundy, por exemplo, matava apenas jovens universitárias com cabelos repartidos ao meio. Mas houve um outro assassino em série russo conhecido como o Louco, que estendeu sua obsessão para algo bem específico, uma cantora russa chamada Ava Pugacheva. Não é novidade que assassinos em série da época da União Soviética são, por si só, horripilantes. E acredite, Anatoly Nagiev, ou o Louco, é mais um nessa lista sinistra de criminosos. Então, vamos começar com a sua história. Quando criança, Anatoly Nagiev já dava seus primeiros indícios de que algum dia se tornaria um monstro. Embora gostasse de esportes e de ginástica, ele, principalmente, tinha um anseio em resolver as coisas com seus punhos. Naturalmente, os outros colegas e alunos de escola temiam ele, mas tal disposição violenta e superior não rendiam aquilo que ele mais desejava. Algumas diziam que ele era muito baixo e outras simplesmente evitavam. Anatoly tinha uma aparência atlética na adolescência, mas ao longo dos anos ficou evidente que ele não tinha nenhum sucesso com o sexo oposto. Além disso, embora fosse agressivo, aquilo não evitava com que outros meninos ridicularizassem a sua estatura. Eventualmente, Anatoly passou a desenvolver um complexo de inferioridade, mas que estava essencialmente conectado à opinião das mulheres. Isso fez ele desenvolver um ódio patológico contra elas, fazendo-o perceber que, se as desejasse, precisaria agir com suas próprias mãos, sem esperar a opinião delas. Em resultado, aos 17 anos, Anatoly começou os seus primeiros atos de violência sexual. Ele violentou três mulheres, mas acabou sendo preso e condenado a seis anos de prisão. Anatoly foi enviado para a República Socialista Soviética de Komi, onde permaneceu por três anos. De acordo com as fontes, ele foi liberado incondicional por bom comportamento. No entanto, embora fosse um preso modelo, Anatoly aprendeu muita coisa com os outros presos, principalmente o fato de que os seus punhos eram a resposta. Durante a sua breve passagem na prisão, ele só não foi violentado por outros presos porque espancava qualquer um que usasse tocá-lo. Mas o seu principal aprendizado na cadeia foi o de ouvir música, onde ele acabou conhecendo as canções da cantora Ala Pugacheva. Por longos três anos, ele desenvolveu uma admiração louca e obsessiva pela mulher. Assim, decidiu que quando saísse da prisão, violentaria e tomaria ela para si. Após a sua libertação em 1979, Anatoly foi até a região de Chicxino, onde conseguiu emprego. Algum tempo depois, ele estava na cidade de Pichora, quando foi visitar uma amiga conhecida, chamada Olga Demianenko, a qual estuprou e matou. No final de maio de 1979, Anatoly estava em uma viagem de trem, quando avistou Daria Kravchenko, que possuía uma beleza parecida com a da cantora Ala Pugacheva. A sua obsessão fez com que tomasse a decisão de violentá-la e matá-la dentro do trem, que estava praticamente vazio e sem nenhum tipo de testemunha. E após matá-la, ele escondeu seu corpo embaixo dos bancos. Mais tarde, Anatoly conseguiu um emprego de projecionista de cinema na cidade de Kursk, onde o trabalho fornecia a ele muito tempo em movimento. Em outras palavras, caso seus assassinatos estivessem sendo investigados, a polícia teria dificuldades em rastrear o criminoso. Os seus crimes retornariam apenas em julho de 1980, quando Anatoly cometeu o seu ato mais hediondo. Em uma viagem de trem de Moscou para Kharkiv, ele deu em cima de uma das maquinistas, que rejeitou o sujeito. Em resposta, ela foi morta e abusada sexualmente por Anatoly. Devido ao frenesi do ato, ele seguiu até outra sala e violentou sexualmente uma segunda maquinista do trem, para em seguida matá-la a facadas. Enquanto isso, os passageiros seguiram viagem tranquilamente, até que Anatoly, enlouquecido, seguiu entre as cabines e viu outras duas passageiras, Maria Lopatikina e Tatiana Kolesnikova, as quais matou a facadas. Ele então violentou ambos os cadáveres e descartou pela janela quando o trem parou entre as estações de Stalnoikon e Stanovo e Kolodês. Durante esses atos, um eletricista do trem percebeu em Anatoly o sangue em suas roupas e a faca em uma das mãos, mas ele ignorou e apenas foi embora. No entanto, essa sua espiral de morte em massa em um único dia não foi capaz de suprir a sua necessidade sexual. Tanto que ainda no mesmo mês, Anatoly violentou diversas mulheres, mas dessa vez sem matá-las. Naquela altura, de novembro de 1979 até setembro de 1980, ele estupraria cerca de 30 mulheres diante tudo o que havia feito visando um único objetivo, o de violentar a sua diva musical, Ala Pugacheva. Anatoly então decidiu que daquela vez viajaria até Moscou para chegar até ela. Na verdade, ele conseguiu entrar na suposta residência de Ala, mas foi visto por um dos seguranças, que não conhecia o sujeito. Entretanto, dada a característica básica de um assassino em série, Anatoly conseguiu manter a sua postura e o segurança acreditou que ele fosse um convidado da cantora. Mas por sorte, a sua postura foi quebrada pelo nervosismo de ser preso e ele acabou fugindo do local. E enquanto isso, as autoridades russas estavam alertas investigando os atos daquele que eles chamavam de o caçador ou o maníaco de Kursk. Notavelmente, Anatoly costumava levar algumas das joias de suas vítimas e os investigadores perceberam isso e enviaram as descrições dos itens para diversas lojas de penhores locais. Em uma tentativa de se livrar de algumas joias, ele acabou dando uma para um de seus amigos que resolveu vendê-la em uma dessas lojas de penhores de Kursk. O dono, então, comparou com as descrições da polícia e viu a semelhança. Quando os investigadores foram conversar com o sujeito que tentou vendê-la, ele compartilhou o que havia recebido de Anatoly Nagiev. E dada a descrição do eletricista que o viu no dia em que matou as quatro mulheres, as autoridades perceberam que o maníaco que caçavam finalmente tinha um nome. Mas antes de prendê-lo, os investigadores conseguiram um mandado para a sua residência em que dividia com sua mãe, onde encontraram um diário com diversas anotações. Anatoly costumava registrar o endereço de cada uma de suas vítimas de estupro. Assim, no dia 12 de setembro de 1980, o criminoso foi localizado na região de Dnipro, onde foi preso sob suspeita de assassinato e enviado para o centro de detenção mais próximo. O suspeito foi posto em uma cela com dois outros presos e acabou se envolvendo em uma briga com ambos. Um deles perdeu a visão de um dos olhos e o outro quase ficou tetraplégico. Assim, eles logo notaram que haviam prendido o cara certo. Mas até lá, os investigadores demorariam alguns dias para juntar as provas de acusação e Anatoly se aproveitou desse meio tempo para tentar escapar. Ao ser levado para interrogatório, ele conseguiu agredir um dos guardas e quebrar suas algemas, mas logo foi detido. O seu comportamento animalesco fez ele ser transferido para uma prisão mais severa e seu julgamento foi marcado para acontecer na cidade de Kursk. Nos dias seguintes, Anatoly se acalmou e passou a confessar cada um dos seus crimes, incluindo outros dois assassinatos que a polícia desconhecia. Ele explicou para os investigadores que fazia várias viagens para Moscou com o intuito de violentar e matar Alapugacheva, mas acabava não fazendo. Em contrapartida, violentava várias outras mulheres vulneráveis nos vagões de trem. Por fim, o seu julgamento começou no dia 2 de julho de 1981, no Tribunal Regional de Kursk. Ele foi rapidamente conectado em seis assassinatos e em 30 estupros cometidos em diversas cidades. A sua sentença foi a morte por fuzilamento. Anatoly foi enviado para a prisão de Novosherkask, onde a sentença de execução seria realizada. No entanto, durante a passagem até a prisão, ele conseguiu fugir. E diante as notícias assustadoras de que um criminoso enlouquecido estava livre, o ministro do interior Nikolai Shilokov tentou apressar as buscas pelo sujeito. Ele esperava que Anatoly fosse preso em menos de três semanas. No entanto, dois longos meses se passariam até que o criminoso fosse localizado. Vale ressaltar que a sua prisão só ocorreu por conta dos próprios moradores de uma região rural de Novosherkask que suspeitaram de Anatoly. Durante os dois meses que permaneceu no local, ele fingiu ser cigano e ficou empregado em uma das fazendas locais. Os moradores acabaram chamando as autoridades e denunciando a presença do sujeito. Assim, no dia 29 de setembro de 1981, dezenas de policiais armados foram buscá-lo. Porém, o criminoso resistiu à apreensão, resultando em uma briga que acabou deixando Anatoly com cerca de 15 tiros em todo o seu corpo. E de alguma maneira, os médicos cirurgiões conseguiram retirar cada um dos projéteis. Foram várias horas de cirurgia para garantir que ele sobrevivesse até o dia da sua execução. Após todo o trabalho para levá-lo à prisão, a sua execução foi apressada. Assim, na manhã do dia 28 de outubro de 1981, Anatoly Nagiev foi retirado de sua cela à força, já que na Rússia os criminosos não costumam ser avisados da data da execução. No caminho até a sua sentença, ele reagiu e mordeu um dos guardas a ponto de arrancar um pedaço do seu dedo e um segundo quase foi estrangulado até a morte. Mas, no fim das contas, Anatoly foi executado a tiros por um pelotão de fuzilamento soviético.